Eu tenho um prazer muito grande em compartilhar a palavra. Eu gosto de compartilhar aquilo que me dá vida, aquilo que me sacia o coração e que me dá energia para prosseguir vivendo minimamente lúcida nesse mundo que está um caos, está perdido porque falta referencial às pessoas, falta discernimento, falta conhecimento, falta convicção. As pessoas não sabem quem são por falta de referenciais. Então, eu tenho prazer em compartilhar. Eu gravo, eu como um pouquinho do pão, eu como um pouquinho de Jesus, da palavra e tenho prazer em compartilhar. Tenho prazer, eu escrevo, eu gravo, eu dou um jeitinho de dividir isso com outras pessoas, com você. Porque é o que me alimenta, é o que me sustenta no meio desse caos, dessa coisa que a gente está vivendo. Essa sociedade que não se refere a Rio, não se refere a Brasil, eu estou me referindo ao mundo, a um caos, a uma barbárie, a um tempo de barbárie. Mas hoje, embora seja um dia que eu não esteja me sentindo bem, é um dia que está muito corrido, eu quis dar uma paradinha aqui pra fazer uma reflexão sobre notícias que me chegaram. Quem tem me acompanhado aqui um pouquinho no Facebook, sabe que esse ano tem sido um ano muito tumultuado pra mim, porque a gente está acompanhando a mamãe no seu tratamento, na sua luta contra o câncer, e muitas vindas e vindas, vindas e vindas a unca. Não foi um ano fácil nesse sentido, né? É, muito tumultuado. Então, eu estou meio desatualizada de tudo. Eu fui saber que novembro, que nós estamos no meio de novembro hoje, ou ontem. Pra mim, a gente ainda estava no início de outubro. Só pra você ver como é que as coisas estão... Mas eu quero parar aqui pra fazer uma reflexão sobre esses tempos de absurdos, ou tempos de barbárie. Eu soube, no meados do ano, no início do ano, e esse ano ainda, né? No começo do ano. Soube por uma sobrinha de Miguel, que participa do ZAP, da família, que terreiros de candomblé, de terreiros espíritas, eu não sei as denominações, estão sendo atacados por pessoas que se dizem cristãs, estão botando fogo, estão... perseguindo. E, na época, eu lembro de ter respondido a ela, mas não me lembro o que eu respondi. Essa semana, por acaso, em uma das minhas passadas, correndo no Face, eu vi alguém postou que aqui no Rio seria uma manchete de jornal, alguma coisa eles sendo, assim, pastores evangélicos, convertem traficantes, e depois invadem, tomam, põem fogo, eu não sei exatamente, mas tomam terreiros, é... eu fiquei assim, eu falei, uai, que coisa doida, de novo essa história. E aí, eu escrevi para essa pessoa num comentário, eu falei, essas coisas acontecem, e infelizmente acontecem, mas eu quero te garantir duas coisas, nem são pastores, nem são convertidos, porque pastores, homens verdadeiramente comprometidos com a palavra de Deus, homens verdadeiramente comprometidos com Jesus. Não tem tempo, não tem espaço mental para imaginar um absurdo desse. E um convertido também não, não é um convertido, porque um convertido é aquele que teve um encontro com Jesus, e por ter tido um encontro com Jesus, mudou o rumo da sua vida. E por ter mudado o rumo da sua vida no encontro, fruto do encontro com Jesus, jamais aceitaria um convite, um aliciamento para uma coisa tão suja quanto esta. E essa manhã, eu entrei no grupo da família, do meu marido, e essa moça, novamente tocando no assunto, só que ela postou fotos do terreiro que ela frequenta, ou que ela frequentava, sendo incendiado. E as cenas me chocaram, porque me remeteram a cenas históricas. e uma pequena gravação dela ao choro, chorando, e dizendo da dor que ela estava sentindo, de sentir o seu espaço violado, o seu espaço sagrado violado, e terminava pedindo amor. E terminava pedindo amor. uma barbárie de falta de referenciais. as juventudes buscando nos caminhos mais doidos, porque não tem referencial. E aí, eu escrevi para ela, deixa eu interromper aqui, escrevi para ela mais ou menos o que eu escrevi para outra pessoa. Pessoas que fizeram isso são pessoas sem escrúpulo, sem caráter, sem amor. E se não tem amor, não tem Jesus, não tem parte com Jesus. Isso não é cristianismo. Isso, nas palavras de C.S. Lewis, não é o cristianismo puro e simples. Porque o cristianismo puro e simples, aquele que tem parte com Jesus, aquele que é aliançado com Jesus, vive em amor. Vive em respeitar o livre-arbítrio que nos foi dado por Deus. Ele nos dá o livre-arbítrio e Ele nos garante que ninguém, em hipótese alguma, pode nos roubar o livre-arbítrio. Cada um tem o direito de escolher a sua posição, o seu caminho, a sua crença. Então, um cristão, 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 cristão que tenha parte com Jesus, sabe disso. Um cristão que tem parte com Jesus, sabe que é chamado para viver em paz. Ele diz, no que depender de você, vive em paz com todo mundo. Aquele que conhece a Cristo, sabe que é para viver o perdão, sabe que é para viver amando, não o diferente, amando o inimigo. amando o inimigo. Ora, deixa eu parar aqui e fazer uma distinção entre diferente e inimigo. a pouco tempo, há pouco tempo, a pouco tempo, o Rio de Janeiro viveu o dia da consciência negra. No dia da consciência negra, teve um evento que ficou muito conhecido, que um gerente de um bar ofereceu, não, deu de presente banana, bananas, aos rapazes que descarregavam caminhões, né, lá de, não sei, de refrigerante, de qualquer coisa. isso é tão mesquinho, tão estúpido, tão cretino, em 2015, que é tão bobo quanto a gente ter o dia da consciência negra, porque a gente já devia ter um entendimento do dia da consciência da raça humana. todos nós nascemos com a permissão de Deus. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus não fala de diferenças. Eu sei bem o que é o preconceito, porque as pessoas são medíocres, as pessoas gostam da média, as pessoas gostam de grupos, gostam de andar em grupos, se identificar em grupelhos, tem grupinhos. Então, aquele que é diferente chama atenção. O negro, o negro, chama atenção. O branco, azedo, como eu, chama atenção. Quantas chacotas, quantas piadas, quantas rejeições eu sofri e sofro. Já tentaram me bater na rua por conta disso. Então, eu entendo um pouco, entendo num ponto menor o que é essa dor da rejeição por ser diferente. Porque é pobre, porque é brasileiro, dependendo da relação que se estabelece. Nós somos seres humanos, azuis, amarelos, vermelhos, não importa. seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. Gostos diferentes, culturas diferentes, aprendizados diferentes, individualidades diferentes. As seres humanos, chamados por Deus a viver em amor, chamados em Deus a viver em respeito, chamados em Deus para respeitar o livre-arbítrio do outro. Então, pessoas que fizeram esse tipo de coisa, que já vinha sabendo aos poucos, não são pessoas que estão fazendo com nenhum critério cristão. Elas estão fazendo por causa da maldade que habita no coração delas. E pessoas assim, elas vão fazer as maiores atrocidades, ou as maiores vícios, ou as maiores... por causa das suas vaidades, por causa dos seus interesses. E aí vão usar de fachada o nome que quiser. evangélicos, evangélicos, vão usar uma questão partidária, vão usar uma questão ou outra crença, ou outra... ou a questão da cor. Porque essa distinção quem faz é o coração da gente. porque o ser humano tem essa necessidade de comparar quem é o maior, quem é o melhor, quem pode mais, quem merece mais, eu sou mais que você, você é mais do que eu. Tem essa necessidade. mas Jesus disse que não era para... Ele disse que era para a gente não viver dessa forma. Então, usar esses casos como exemplo de cristianismo, principalmente de cristianismo fanático, é um engano. Por quê? Isso não é cristianismo. Como não foram cristian... como não foi cristianismo as cruzadas, como não foi cristianismo a inquisição, como não foi cristianismo a... 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 a colonização da Inglaterra lá na... na... na Índia. Isso não é cristianismo. Mata-se um monte de gente e o que sobrar a gente catequiza, a gente evangeliza, da onde se tiraram esses princípios que evangélico se está se pregando, está sendo lido. Lido não está, porque não está escrito em lugar nenhum. Quem é que está batendo isso? Isso é uma prática que justifica a maldade. quando Jesus disse para a gente viver em amor, aí eu volto à questão que eu falei que ia fazer a diferença entre o diferente e o inimigo. Jesus não disse para a gente amar o diferente, isso é óbvio. Ele disse para a gente amar o inimigo. E o inimigo, muitas vezes, não é o diferente. O inimigo, muitas vezes, não é o que está longe, não é o que tem a outra cultura. O inimigo, em geral, é aquele que está caminhando contigo. Normalmente, é dentro de casa. O inimigo é o marido, o inimigo é a esposa, o inimigo é o pai, é a mãe, é o irmão. Por quê? Porque vão se avolumando mágoas, vão se avolumando ressentimentos, vão se avolumando dores que vão se cauterizando e se transformam em inimizade. E Jesus disse para não deixar isso acontecer. Ora, a pessoa que está lá do outro lado do mundo, em quem que ela me ofende a esse ponto? Nada. Ela não vai me causar essa dor, mas aquele que bota a mão comigo no prato, esse é o que vai me criar essa dor. deixa eu te ligar de novo, pode sereno. O inimigo, ele está muito mais próximo do que a gente imagina ou do que a gente quer admitir. É mais fácil a gente projetar. Que, aliás, é uma tática, né? É... de permanência de poder. É uma tática, eu não quero entrar nessa área, mas é uma tática de... Quando tudo está dividindo dentro de casa, você cria um inimigo externo para poder criar uma falsa união para poder lutar. Não é assim que funcionam as guerras? Não é assim que se faz? O americano é mestre nisso. quando está tudo caindo, está o caos ali, está caindo tudo, o que ele faz? Ele arranja um inimigo lá longe. Não tem nada a ver com as paradas dele para poder unir por aqui dentro o povo que já está dividido. eu poderia dar vários exemplos do que é não ser cristão. É... no exemplo que são as chamadas para pagar o mal com o mal. É... Agora, as chamadas podem ser essas para atacar os candomblé, para atacar os terrenos, a chamada para atacar agora os muçulmanos, a chamada na questão política que é uma coisa que eu procuro não participar publicamente, eu não 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 me exponho, não exponho os meus pensamentos políticos, partidários, porque eu sei que tudo isso é passageiro. eu quero falar do que é eterno. Mas ainda assim, alguém que se despastou me convocou, me convidou para participar de um grupo que não satisfeito com o governo que está aí, se propõe a defesa de um movimento nefasto, historicamente conhecido como uma coisa maligna, não dá certo em lugar nenhum, que é a militarização. A tomada de poder dos militares, os militares são preparados para a guerra, os militares são essenciais para defender a indenação, mas não para tomar conta, para gerir uma sociedade. Os conceitos, o preparo deles é outro. E, no entanto, essa pessoa, sendo pastor, veio me convocar e eu falei, escuta, alto lá, você não me conhece. o meu norte, o meu guia é o evangelho, é a minha bússola que diz para eu viver o bem, diz para eu viver o amor e se o que está acontecendo aí é o mal, e eu não vou entrar no mérito se é ou se não é, mas se é o mal, o que a palavra me diz é não pague o mal com o mal. O que a palavra diz é não use a arma do inimigo que você está condenando contra ele. O que a palavra me diz é ore pelas autoridades constituídas porque quem tem poder para mudar todas as circunstâncias é o Senhor. E Israel e a história de Israel é testemunha disso. então que evangelho que as pessoas estão lendo. Então eu não quero falar do que não é cristianismo como eu em todas as mensagens me esforço para não falar do que não é. Eu gosto de falar da verdade, eu gosto de falar do que é, daquilo que me alimenta, daquilo que me dá força, daquilo que me capacita a andar nesse mundo de caos. E exemplo de cristianismo que eu quero citar aqui não é o cara ser bonzinho, não é esse cristianismo light e corrompido daqui que é todo mundo bonzinho, não é isso não. Faz caridade, não é isso não. que eu quero citar como um exemplo real de cristianismo são os nossos irmãos que são perseguidos lá no Oriente. Entra aí na página das missões portas abertas e ver o que que é ser cristão de verdade. É ter a sua vila toda queimada, é ter as famílias, a sua família, a família do povoado, torturada, perseguida, morta, seus filhos, suas mulheres estuprados, os pais passando pelas maiores humilhações. e você não vê nenhum deles pagando na mesma moeda, pagando mal com mal. Ah, botaram fogo na nossa vila, botaram fogo na nossa igreja, nós vamos lá botar fogo. Você não vê isso. Você vê muito pelo contrário irmãos que se sobreviveram dizendo como eu vi uma mãe, agora não vou me lembrar os detalhes do caso, a mãe dizendo que dava graças a Deus porque teve um filho, ela teve a honra de ter um filho que teve o privilégio de padecer por Cristo. Esse é o cristianismo que é louco aqui para o ocidente, que vive um cristianismo de prosperidade, de corrupção. Exemplo de cristianismo, de pessoas que saem daqui e vão para lugares como Egito, vão para lugares que só de desembarcar e dizer que é cristão já está preso. Tivemos um amigo que foi para o Egito e foi morar nas cidades que são construídas dentro dos cemitérios e ele disse, ele dizia, Denise, aqui eu tenho que pregar com a vida. Eu não posso falar de Jesus, Jesus, eu tenho que mostrar diferença na minha vida e foi para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou para botar fogo em nada, ele não falou para perseguir ninguém, ele não falou para atormentar a cabeça de ninguém, ele falou para a gente viver em paz, ele falou para a gente viver em amor, ele falou no que depender de mim, a gente tem paz, mas se você não quer falar comigo, eu tenho que respeitar, eu tenho que respeitar e vou ficar aqui ansiosamente esperando para que um dia você queira, fico triste, fico triste, claro, eu sou um ser humano, fico triste, mas estou esperando que um dia você queira ser meu amigo, mas não vou ficar te atormentando, e as pessoas que vamos dizer que existem pessoas sinceras no meio disso, que não, nós estamos indo lá para quebrar idolatrias, nós estamos vindo lá para quebrar, meu irmão, se você precisa ir a algum lugar para quebrar idolatria, é porque as idolatrias estão no seu coração, porque, porque aquele que é livre em Cristo foi para a liberdade que Cristo nos chamou, e aquele que está liberto, está livre dos tormentos, e se eu estou livre dos tormentos, eu não sou chamada para atormentar ninguém, quem atormenta é o atormentado, nós somos chamados para viver em amor, e se preciso for morrer por aquele que a gente acha que que é o inimigo, como eu estou citando aqui, os irmãos lá do oriente, perseguição essa que está chegando aqui, muito, só que aqui a perseguição ainda é acho que pior, porque ela é velada, por ser velada, corrompe com mais facilidade, então, aqui essa gravação, esse vídeo, eu quero deixar minha solidariedade, o meu carinho, porque eu me senti extremamente conduída com a dor dessa moça, eu me coloquei no lugar dela, alguém queimando aquilo que me é sagrado por ódio, porque não tem outro motivo, ou para a defesa dos seus interesses, porque quer tomar o lugar, porque quer tomar aquele espaço, como tem sido feito, como dizem que está sendo feito aqui em algumas comunidades, aqui no Rio de Janeiro, interesses, vaidades, não foi por amor a ela que queimaram terra, não foi por amor a ela que queimaram terreno, então aqui a minha solidariedade a ela, eu não quero dizer o nome, não quero expor a pessoa, e a minha tristeza por esse falso evangelho que está sendo anunciado, que está sendo vendido, já corrompido, evangelho de pessoas que nem sequer se deram o trabalho de ler a letra morta, muito menos de conhecer a Jesus, tenha para você que cometeu essas coisas, que comete essas coisas e que pensa dessa maneira, tenha como exemplo os seus irmãos lá do oriente, os nossos irmãos lá do oriente, que não pagam o mal com o mal, que amam o inimigo, que oram pelos inimigos, porque a palavra diz, se teu inimigo tiver fome, dá o que comer, se teu inimigo tiver sede, dá de beber, se teu inimigo não tem onde morar, abriga, se teu inimigo não tem quem cuida dele, quem cuide dele, na hora da necessidade, vai lá e cuida, essa é a postura cristã, do cristianismo puro e simples, como disse S. Lewis, essa é a palavra de Jesus, tudo se resume ao amor, tudo se resume a nós vivermos em convivência, em harmonia, em paz, apesar das diferenças. E isso não quer dizer que nós temos que concordar em tudo, isso não quer dizer essa palavra de Jesus, de que nós temos que nos amar e nos respeitar e respeitar o livre-arbítrio de cada um, isso não tem absolutamente nada a ver com essa ideia de ecumenismo que está sendo vendida por aí. É de que nós temos que aceitar tudo como certo, que como as pessoas não têm referenciais, não têm capacidade de ter convicções, então, está tudo certo, vale tudo, vale qualquer caminho, vale qualquer coisa, não é isso. nós somos indivíduos, temos nossas personalidades, nossos gostos e nossas decisões e nossas convicções, mas podemos viver bem. O fato de eu respeitar não quer dizer que eu concorde, o fato de eu respeitar significa que eu não vou tacar fogo em ninguém, o fato de eu respeitar não quer dizer que eu não vou atormentar a cabeça de ninguém, mas não quer dizer que eu concorde com aquilo, assim como de você para mim, mas nada impede da gente viver em amor, nada, são coisas completamente diferentes, pensa nisso, Jesus nos abençoe e o mais com certeza ele vai nos esclarecer. Tchau.